Olá, bem-vindos à primeira edição do podcast do Clube de Criativos, o Clube das Criativas. Abrimos este podcast com uma convidada especial. Primeiro, se calhar, a apresentar quem é que está aqui na sala. Eu sou a Sona Albuquerque, sou presidente do Clube de Criativos e comigo está a Andréia Ribeiro. Olá, bom dia ou boa tarde. Depende da hora que vos ouvirem. Temos a sorte e o prazer de ter connosco... A nossa primeira convidada foi escolhida por nós, é a Judite Mota. Ela foi e é ainda redatora, diretora criativa à minha parte da sua vida profissional, já ganhou prémios em quase todos os festivais nacionais e internacionais, ao longo de mais de 20 anos. Recentemente, juntou às suas funções de Chief Creative Officer da EVML, o Ayanar Lisboa, as diretoras-geral, o que significa que ela é responsável por todas as equipas da agência, uma equipa multidisciplinar, que tem como objetivo ligar criatividade, tecnologia e cultura em um ofício das marcas. Para ela, o pensamento criativo tem que estar presente em todos os espaços de relação entre clientes e agências e, segundo ela, são as ideias que movem o mundo, das marcas e não só. Ela já foi presidente do Clube de Criativos de Portugal durante 4 anos, foi jurada em festivais nacionais e internacionais, incluindo Cannes, D&D e Clio. Como eu já disse, ela é a primeira convidada do Clube das Criativas e este é um podcast do CCP que vai dar voz às mulheres na criatividade portuguesa. Bem-vinda, Judite. Bom dia. Obrigada pelo convite. Muito honrada. É um prazer enorme para nós, por todos os motivos de ter-te aqui connosco. E nós temos aqui algumas perguntas para ti, mas a ideia é a conversa... Deixa-me fluir. Fluir, livremente. A primeira pergunta, como é que começaste e o que é que te fez querer trabalhar em criatividade? Não foi uma escolha voluntária, digamos. Fui mais ou menos empurrada. Eu estudei jornalismo porque eu sabia uma coisa, queria escrever. Eu achei que ser jornalista era o mais natural. E quando estava para aí no último ano da faculdade, um colega meu disse Ai, abriu uma vaga de copy na... Eu nem sabia o que era um copy. Na agência do trabalho, que na altura era a DDB. Ele era diretor de arte. Não queres ir lá mostrar... Falar com eles. E eu, não sei o que é um copy, explica-me lá o que é isso. Ele lá me explicou. Eu fui, não fui escolhida. Já contei esta história uma vez. Foi escolhida, em vez de mim, a Margarida Rebelo Pinto. Não! Mas ela desistiu passado uns meses e eles voltaram-me a ligar. Portanto, eu sou uma segunda escolha, para que toda a gente saiba. Eu sou uma segunda escolha no mundo da criatividade. E depois, pronto, comecei a escrever. Percebi que me podia divertir muito a escrever publicidade. A fazer anúncios. Naquela altura, o trabalho era muito dividido. Portanto, eu só tinha direito a escrever spots de rádio e body copies. Um headlinezinho de vez em quando. E as ideias? O que é que tinha? Eu trabalhava, nos primeiros tempos, eu era estagiária. Portanto, trabalhava com duas pessoas super séniores. Mas, curiosamente, uma mulher incrível e um diretor de arte, que é pintor, era tudo um luxo naquela altura, porque havia muitos artistas a trabalhar ainda nos departamentos criativos. Portanto, para além da formação técnica, havia uma formação artística associada que vinha de graça. E isso foi bom. Pronto, foram essas circunstâncias todas que me fizeram ficar ali e perceber que, se um jornal não era para mim e que se estava bem ali. E tu lembras-te da primeira campanha que puseste no ar? Lembro-me porque no outro dia fizeram essa pergunta. Eu tenho tanta vergonha dela que não me esqueço mais, está ali cravada na minha memória. Mas vou contar a história, vou contextualizar. Quando eu comecei, toda a gente lia o Expresso, todas as semanas, como é óbvio, e o Expresso tinha sempre, na última página, um anúncio de página inteira, coisa que já ninguém vê em lado nenhum, ou quase não se vê em lado nenhum. E o António Reis, que depois veio ser meu diretor criativo quando eu mudei para o Guilvie, tinha escrito para uma marca de cartão de embalagem, que eu já não sei, uma marca de cartão, não sei qual era a marca, tinha escrito um old type, uma página inteira do Expresso só de texto. E eu achava que aquilo era a referência, era o melhor. E estava cheio de trocadilhos. Portanto, o meu primeiro anúncio de página inteira também estava cheio de trocadilhos, que eu agora odeio, como é óbvio, e era para vidros de embalagem Ricardo Galdo, que eram garrafas e frascos e estava cheio de coisas como qualidade e transparência. E tens isso ainda? Não, tenho imensa pena, mas não tenho. Lembras-te do headline? Não. Se não era qualidade e transparência, era uma coisa parecida. Muito bom. E pensaste logo que gostavas de ter diretora criativa? Veio logo essa ideia de eu vou ficar aqui e a seguir o próximo passo vai ser esse? Não, na verdade eu nunca pensei, eu nunca fiz muitos planos na minha vida. As coisas aparecem e eu escolho este, ou escolho aquele, ou vou para ali, ou sou empurrada. Não posso dizer que tenha delineado um plano de vou fazer a minha carreira assim, vou ser copy, copy senior, diretora criativa, etc. As coisas vão acontecendo. Às vezes eu faço com que elas andem um bocadinho mais depressa e se mexam um bocadinho mais depressa, mas é raro. E fui, fui, eu na verdade fui diretora criativa na Nova Publicidade, quando o Zé Ricardo Cabasso saiu e disseram, queres aceitar o lugar? Eu trabalhava com ele. E eu disse, sim, por que não? E conheci a equipa toda. Às vezes é difícil ser diretora criativa numa equipa de quem fomos pares até há pouco tempo. É um desafio complicado. Mas foi isso, na verdade foi, esta pessoa vai sair, achamos que tens as qualidades necessárias, queres, e eu, sim. Era confortável, também não era. Agora vou para um sítio onde eu não conheço ninguém. Há riscos nas duas opções. Vou para um sítio onde eu não conheço ninguém, podem-me odiar, ou adoram-me aqui, mas podem passar a odiar-me, porque era um par e agora sou o chefe. Mas é engraçado dizeres isso, porque será que é uma característica das mulheres não planear, não pensar, não, agora vou fazer isto para depois passar para ali. E se calhar é muito, nós vamos sendo empurradas, não é? E depois sendo convidadas para aqui, vamos dizendo que sim, e vamos andando, e depois de repente, pelo menos comigo foi assim, chega-se a diretora criativa e não foi um plano. Será que é uma característica nossa de não planear a carreira, olhar para a frente e pensar, agora tenho que fazer isto, subir o degrau, depois chegar lá a cima? Talvez. Eu acho que é mais comum isso acontecer, mas também conheço imensas mulheres, se calhar não tanto na criatividade, mas conheço algumas mulheres que têm planos de carreira completamente definidos, dois anos a fazer isto, três anos a fazer isto, em 2032 quero ser isto, acho que depende da personalidade. Se calhar na criatividade sim, é mais o que vai acontecendo e a forma como as coisas vão evoluindo. Não sei. Não sei se quer generalizar ao ponto de dizer é uma característica feminina. Pois, e se calhar também é a coisa de não te chegares à frente. Se calhar isso também é uma característica nos departamentos criativos, principalmente nas mulheres, não é? É verdade. Ficar ali à espera que alguém repare, que alguém note, e não te chegas à frente tanto como os homens se chegam. É verdade. Eu fiz isso uma única vez na minha vida. Posso dizer que cheguei à frente do CEO da agência, que era a Yang, a agência é mesmo, ela foi mudando de nome ao longo dos tempos, e disse, está na altura de eu fazer mais alguma coisa, ou de eu fazer outra coisa, porque este tempo está a acabar e eu estou a sentir que já não estou feliz. Não era que não estivesse a contribuir, ou que as coisas não estivessem bem, mas eu já não estava a viver bem comigo própria, só a fazer o que estava a fazer. Uma vez. Pois. E, sim. Porque temos mais vergonha, será? Não sei. Não sei se é vergonha, sim. Há uma exposição, em alguns... Vergonha de reclamar, vergonha de pedir, vergonha de dizer. Eu, isto, mais uma vez, não gosto muito de desneuralizações, isto é uma característica minha. Espero sempre que as pessoas reconheçam o mérito. Às vezes, é melhor esperar sentada, porque ele nunca é reconhecido. E acho que isso, sim, é uma característica feminina, é, eu fiz isto, vejam lá que eu fiz isto. Eu cortei o cabelo, sabem aquele clichê de, eu cortei o cabelo e não reparou, como é que é possível. É um bocadinho este espírito, também, de esperar, eu fiz isto bem, eu sei que fiz bem, mereço ser recompensada. Naturalmente, não vou pedir que me reconheçam. Isso, sim, eu acho que é um bocadinho feminino. Sim. E, se calhar, é uma coisa que devíamos mudar, porque os homens fazem sem problema nenhum. Exatamente. Por isso é que eu puxei este assunto. E são reconhecidos mais depressa, não é verdade? Sim. E é verdade que, se calhar, temos durante muitos anos uma carga em cima disso, pensando ah, como grande lata, mas se calhar é o que está certo, não é? Quando sentes que tens o direito, não é? Dizeres que achas que tens o direito. Sim, porque ainda estamos muito, e sim, a sociedade e a cultura que nos pôs nestas caixinhas de tens que ser dócil, tens que ser simpática, tens que ser amorosa, serás reconhecida eventualmente e ser mais assertiva ou dizer eu quero isto, eu mereço isto, trabalhei para isto, não combina bem com ser simpática e amorosa e dócil. E, portanto, temos que quebrar essas paredes onde nos enfiaram. Ou seja, estamos sempre a tentar cumprir um bocado um figurino da missimpatia, não é? Parece que há algumas coisas que não vão bem com isso. É verdade, e não é preciso ser antipático, eu acho que é possível, perfeitamente possível conciliar uma personalidade simpática e dócil que respeita as pessoas e chegar onde se quer e pedir o que se quer. Acho que é conciliável, não é uma coisa ou outra. Claro, sem dúvida. Isso também nos leva para o outro lado que são os modelos, não é? Porque nós também, na verdade, acabamos sempre por ser um reflexo das referências que temos à nossa volta. Quem é que mais te inspirou? Homem, mulher, o que seja, nesta profissão e que mais moldou a forma como tu és como profissional? Não acho que haja uma pessoa, uma única pessoa. É como, qual é o teu filme preferido? Nunca é, nunca é só um, porque num tempo foram umas pessoas e foram muito importantes, mas da mesma maneira que eu evoluo, as minhas referências também vão evoluindo. Portanto, eu posso dizer que se calhar mais recentemente, na publicidade, a Susan Cradle da FCB Global é uma referência, é uma inspiração, eu o conheci pessoalmente e fiquei apaixonada por aquela mulher, ela é mesmo incrível, mas há escritoras, há pessoas noutras profissões que sempre me inspiraram e é imutável, não é uma coisa que seja, aquela é a minha inspiração, vou seguir, é o meu ídolo, é a minha referência. Há sempre referências a mudar e eu acho que isso ajuda a que também se evolua e há pessoas que eu admirei muito em tempos e que agora admiro muito pouco. Eu, a Arianna Huffington, que criou a Huffington Post, eu achava que era um portento, incrível, maravilhosa e depois isso diluiu-se, ela também foi desaparecendo e foi fazendo outras coisas e se calhar diluiu-se para mim. Portanto, não há assim uma referência que seja... Acho que ela teve um burnout também. Sim, provavelmente. E tornou-se mais... Muito mais ligada a misticismos e... É verdade, mas não é por isso que ela deixou de ser referência. O que eu queria dizer é, há pessoas que num momento são muito importantes e servem de referência e depois vamos arranjando outras ou aquelas vão deixando de ser ou... Tem mais a ver com o momento em que tu estás também, não é? Com o momento em que tu estás, porque eu não acredito que tu sejas ou que devas sequer ser sempre igual, não é? Portanto, é bom que as tuas referências também mudem para que possas evoluir, se não ficas ali cristalizado, até porque as outras pessoas também evoluem e se ficas cristalizado naquela referência daquela pessoa há 10 anos atrás, não tem muito interesse. Eu tinha uma listinha das mulheres que eu... porque a minha memória é péssima. Deixa eu ver, sequer se eu consigo ler. A Tina Fey foi... Espetacular. Ela ainda é, esta ainda é, para mim, uma referência incrível, não só de mulher, de escritora, é uma referência. E não é assim a coisa mais óbvia para um publicitário estar a citar, em geral citamos os publicitários, mas eu acho que não. A Nora Ephron é uma referência... Viste um documentário sobre ela, maravilhoso, acho que está na HBO, vale-me essa pena. Eu vi. A Joana Didion também... Ela era cronista também e é uma super argumentista e uma super criativa, é verdade? Joana Didion outra. E tem um documentário agora também na Netflix. E essa, muito provavelmente, se eu tivesse que escolher só uma, escolhi a Joana Didion. Mas, como eu digo, é imutável, é tudo se mexe. É bom trazer-lhes essas outras áreas, porque, de facto, e acho que foi a Nora Ephron, que foi publicitária também, no início, é engraçado ver como... as áreas não são assim tão estanques. Não. Achas que vale a pena ser criativa em Portugal? Trabalhar... Ser criativa, não como adjetivo, mas trabalhar em criatividade, trabalhar em publicidade, em design? Acho que vale a pena. Não, acho que não só que vale a pena, como é absolutamente necessário que existam criativos e criativas, e seja lá o que for. Acho que é absolutamente necessário. Está escrito na bio e... mas é uma coisa em que eu acredito mesmo. Sem criatividade não se faz absolutamente nada. Se a publicidade é muito relevante, se é menos do que já foi, também está sempre a mudar. Mas em todas as áreas... Tem a sensação que agora é mais necessária do que nunca, porque, sobretudo, com meios digitais, precisas de comunicação para... é muito mais layers, não? Sim, sim, precisas, e aí precisas mais do que nunca de bons criativos, sejam homens ou mulheres, acredito muito na diversidade, acredito muito na combinação de pessoas diferentes, não só em género, e sim, precisamos cada vez mais, com mais urgência. E estamos a ficar meio de lapidados de talento recentemente, porque quando eu comecei a trabalhar em publicidade, o meu primeiro salário foi espetacular. Eu acho que agora, uma pessoa que entra numa agência ou num departamento criativo, não ganha sequer o que eu ganhava quando cheguei como estagiária, se nós fizermos as devidas proporções. E é uma tragédia, porque acho que sim, acho que faz falta criatividade. Temos a perder capacidade de captar talento. De captar talento e de fazer com que eles permanençam nos departamentos criativos, porque até podem chegar, mas a seguir há qualquer coisa a oferecer-lhes mais e melhor e há uma liberdade e uma sensação de que posso fazer isto e aquilo e mais outra coisa em simultâneo, e as agências ainda têm aquele formato muito intenso de ter que trabalhar muito intensamente e ficar preso horas e horas e horas, quer seja em casa, quer seja no escritório, e muita gente já não tem vontade de fazer isso. E é aquilo que tu dizias também no início, quando começaste, que tinhas muitos artistas dentro dos departamentos criativos, porque na verdade não havia muitas plataformas para as pessoas exporem o seu talento, e a publicidade era uma forma de tu conseguires fazer a tua arte na imprensa, no copy, na escrita. E hoje em dia há tantas plataformas e há tantas formas de tu dispersares, que acho que é que os miúdos olham e pensam, mas não é não fazer um anúncio de televisão de 30 segundos, também já não é o que era antigamente, não é? Ou fazer um post com um headline magnífico e um copy espetacular é completamente diferente do que era antigamente o peso, fazer uma imprensa, um long copy no Expresso, isso hoje em dia. Tu consegues fazer isto noutras plataformas, não é? Sim, consegues ter a tua própria plataforma. Exatamente. Mas é verdade que há um lado muito desafiador, e se calhar não há muita gente a pensar nisso, que é tu de facto poderes usar as plataformas das marcas para fazer passar uma mensagem, para chegar a muita gente. E isso se calhar, eu não sei se é só por dinheiro que as pessoas não querem entrar, eu acho que não é. Mas eu não dizia que é só por dinheiro, é dinheiro também, mas não é só por dinheiro, como eu dizia, esta liberdade de poder fazer muitas coisas em simultâneo, quando trabalhas numa agência, tu fazes uma coisa, podem ser muitas plataformas e muitos suportes, mas é uma coisa, estás a fazer publicidade, vamos chamar-lhe o nome antigo, estás a fazer publicidade, não é? Eu quero fazer também fotografia, ou eu quero fazer também pintura, sobra muito pouco tempo. Ou quero viver um bocado. Sim, é uma responsabilidade mental até, porque é verdade que é bastante intenso. É muito intenso. Continua a ser. E é doloroso, nós falámos disso no outro dia, é uma profissão dolorosa, não é? A dor de ter que ter uma ideia, é uma coisa que consome muito. E de estar sempre a ser julgado, porque ninguém imagina o nível de rejeição a que os criativos estão sujeitos. Deve haver muito poucas profissões em que levamos com tantos nãos na cara e às vezes alguns muito agressivos, e nem toda a gente tem paciência ou vontade de ser rejeitada a todo momento. Às vezes levas um não logo lá a partir dos diretores criativos, mas às vezes há um sim nos diretores criativos, chegas aos accountos e há um não. Aquilo vamos tendo uma escada de sims e depois chega ao cliente, não. É complicado. E às vezes há muitos sims e depois a produção fica uma porcaria. E de facto é das profissões onde a montanha roça emocional provavelmente é mais rápida às subidas e às descidas. Onde estás sempre, sempre a levar porrada das ondas. Também quando alguma coisa corre bem, é ótimo. Mas dura pouco. Dura pouco, porque assim já estamos a partir para outra. Mas isso também, isso é um lado muito bom que é, nunca te aborreces. Não. Mesmo que a derrota seja, aconteça, no dia a seguir já tens um desafio novo. Sim. Eu seria, não sei, seria capaz de fazer outra coisa. Porque é tão diversificado. É tão divertido. É tão bom estar sempre a aprender coisas novas e ter a certeza de que não cristalizas. Pronto, isso também depende das pessoas, não é? Mas de que não há grandes possibilidades de cristalizar por estar sempre a fazer... Estás sempre a fazer coisas diferentes. Estás sempre a fazer coisas diferentes. E tens um benefício diferente com outra, uma marca que nunca trabalhaste. Com pessoas diferentes. Vender uma ideia a uma pessoa é completamente diferente de vender a outra. Tu sabes, aprendes imenso sobre psicologia, mesmo sem nunca ter estudado. É tão bom, tão bom, tão bom. E, portanto, há imensas coisas boas que ainda podem atrair talento a mulheres e homens para a criatividade. É uma profissão boa para curiosos, eu acho. Sim. Gente que gosta de muita coisa. Mesmo. Temos é que chegar a essas pessoas. E isso leva-nos aqui a um outro caminho que, se calhar, também, mais uma vez, vem à essência deste podcast. Que é totalmente de acordo que a diversidade é boa para tudo e para ter boas ideias e para fazer as coisas acontecerem. E nós, olhando, e muitas vezes temos esta conversa, há imensas mulheres designers, há imensas mulheres... Nos departamentos criativos de publicidade, um bocadinho menos, mas há imensas mulheres accountos. Mas depois olhamos e há pouquíssimas mulheres diretoras criativas. Porquê que achas que não sobem, que não querem subir? Porquê que não acontece? Eu tinha uma curiosidade, não era sequer uma teoria, porque era só uma curiosidade. Porque quando chegamos, quando recebemos estagiários nos departamentos criativos, é mais ou menos equilibrado o número de homens e de mulheres. E elas vão desaparecendo ao longo do tempo. Vão desaparecendo. Muito poucas, ficam para fazer o percurso todo e a carreira completa. Porque os homens têm mais disponibilidade, quando chegam a uma certa idade, de ter família. Ainda é aquela coisa tradicional de os homens continuam a trabalhar e as mulheres com as licenças de maternidade muito grandes acabam por perder o interesse. Se são as agências que não promovem, não faço ideia. Mas tenho a sensação que é uma perda que vai acontecendo ao longo da carreira das mulheres nos departamentos criativos. E que é preciso impedir. É preciso arranjar forma de as manter lá, seja qual for a realidade da sua vida naquele momento ou a fase da vida em que estão. Porque acho mesmo que é isso. É assim um balde cheio de buraquinhos e elas vão caindo pelos buraquinhos e eles vão ficando. Portanto, é a minha teoria, para a razão pela qual há mais homens diretores criativos. Eu tinha um amigo espanhol que dizia sempre, não, não, não é nada por causa disso. É porque os homens continuam a ser crianças a vida inteira e as mulheres chegam a uma fase da vida em que têm coisas mais sérias em que pensar e querem se dedicar a temas mais sérios do que fazer anúncios. E, portanto, vão-se embora a fazer coisas mais importantes. Não sei. Fazer anúncios pode ser uma coisa muito séria. E é. Mas essa disponibilidade mental que nós, este faro do mental que nós carregamos, principalmente depois de ter filhos, é a verdade que interfere com o nosso trabalho, não é? Temos que ser nós. É muito fixe ser criança e não ter que pensar. Olha, espera aí, agora é preciso. Deixe-me por a máquina a lavar. Tenho que não sei o quê. Agora, quando sair daqui às seis e meia, tenho que ir piscar. Depois tenho que fazer jantar. Tenho que... É ótimo ser criança e não ter que pensar nisto, não é? É a verdade que nós acumulamos muito mais este faro do mental por muita igualdade que existe em casa. Há um faro do mental que nós tendemos a acumular muito mais. É verdade. Governanta. Exato. O meu sonho era ter uma governanta. As agências também precisam de governanta. Eu não posso dizer que essa tenha sido a minha realidade. Eu tive dois filhos. Tive e tenho. E sempre conciliei as duas coisas. É verdade que o Nuno, que é o meu marido, para quem não sabe. Olá, Nuno. Ajudou bastante e houve fases em que não trabalhou e, portanto, ficou em casa com as crianças, ao ponto de me fazer sentir culpada, porque depois já é a culpa, não é? Tudo era pai, pai, pai. Mas não era suposto ser mãe, mãe, mãe. Mas já passei por isso também. Mas, sim, não posso queixar e, se calhar, foi por isso que eu consegui. Não sei. Sim, eu também não. Deixa-me agora falar do meu Ricardo. Espera aí, para quem está ouvindo. Olá, Ricardo. Nós aqui a reconhecermos os homens todos num podcast sobre criativas. Não é uma casa de todo também. Tenho um apoio enorme em casa e também já passei por isso. E isso também é outra coisa. Falar-se na culpa, eu acho que é importante, nas mulheres, a culpa. Essa coisa do, espera aí, no outro dia a minha filha acordou no meio da noite, teve uma pessoa dele, chamou o pai e eu fiquei a pensar, mas porquê que foi o pai e não a mãe? Estou a falhar em casa, não é? Tu tens sempre esta sensação de estar a falhar em toda a linha. Falhas na agência porque tiveste que sair mais cheio para ir buscar, não sei o quê, e falhaste aquela última reunião. Falhas em casa porque, afinal, já chegaste em cima e não conseguiste estar o tempo todo possível. Eu acho que esta culpa com que nós nos atormentamos a vida inteira, não sei se isto não é uma coisa muito feminina também. Eu acho que os homens são muito mais... Solos. Completamente. É completamente feminino. Portanto, tens aquela cultura instituída e construída de que és responsável pela família e biologicamente, não sei se é assim verdade para todas as espécies, mas para a espécie humana, sim, as mulheres eram responsabilizadas pela família e os homens pela caça e nós arrastamos isso connosco. Mas ao mesmo tempo que temos essa culpa, fica, não sei se passa contigo, mas misturado com essa culpa, fica uma inveja e um ciúme. São emoções muito complexas de... Porquê é que ele prefere o pai e não prefere a mim? Ou é que sou a mãe dele? Está a dizer, mesmo quando consegues... É mesmo complexo e difícil de lidar com... Tu não consegues lidar com... Espera aí, mas eu tenho aqui, estou a seguir o meu caminho, estou independente, estou a conseguir a minha carreira. E há algumas coisas que depois caem, não é? Um bocadinho, mas nem é nada de mal. Ok? Ele chamou o pai porque não havia de chamar o pai. Está tudo certo. Claro, claro. Em vez de pensares, que bom, que bom, estamos a partir o estereótipo. Genial, não ficas com aquela ciúmeira e com aquela culpa. Emocionalmente ficas, é verdade. São mesmo emoções muito complexas e não sei... Provavelmente se chamasse a mãe, nós ficaríamos com aquela ação que chetice, tem que ser sempre a mãe. Mas como chama o pai, é inevitável não pensarmos nisso, é verdade. Mas é verdade e muitas vezes eu penso isso, que é uma coisa que vem mesmo da infância, quando nós pensamos que brincadeiras tem, que brincadeiras se fomentam nas raparigas e naturalmente as raparigas têm o bebê, é tomar conta, é fazer logo o papel de meio responsável. E os rapazes brincam com as lutas, com a construção, com... Não sei, acho que essas coisas estão a mudar e há imensas pessoas a criarem e a educarem os seus filhos para não entrarem logo desde pequeninos nesses estereótipos, não é? Mas depois vê-se, vê-se... Eu li um livro há uns tempos muito, muito interessante que se chama Cérebro e Género e é um livro muito fácil de ler, embora tenha por base um estudo científico sério, mas é muito fácil de ler, que mapeia os cérebros femininos e masculinos e prova que os cérebros não têm género. Tal como ela diz uma coisa muito interessante, é tão estúpido dizer que um cérebro tem género como dizer que um fígado tem género, é um órgão do corpo humano, não tem género. E ela faz um mapeamento visual até, muito interessante, é como se fosse um mosaico e em determinadas situações o cérebro de um homem pode ter características que são consideradas mais femininas e depois evolui e muda. O nosso cérebro, na verdade, diz ela, está sempre a mudar de género. Se nós considerarmos que estas características são femininas e que estas características são masculinas e a educação pode fomentar destipificação, a palavra não existe, eu sou copy, esta palavra não existe atenção, pode e deve acabar com estes estereótipos, porque se nós tivermos esta base científica de que não tens que gostar de brincar com bonecas, tens que ser quem tu és, gostares de brincar com bonecas, também tudo bem, mas queria fazer outra coisa mais tarde. A dificuldade é eliminar a fronteira e perceber que se pode passar de um lado para o outro sempre. Eu no outro dia li um, era um meme, não era um estudo tão científico como o teu, que dizia que eu não deixo o meu filho brincar com bonecas nem às casas porque tenho imenso medo que ele cresça e se torne um bom pai. Eu acho que é um bom resumo. É um bom resumo, estás a ver, há estudos científicos e há memes, está ótimo, desde que se diga a verdade. Voltando aqui a este assunto e muito pegando nisto que acabaste de dizer, e eu concordo que todos nós temos lados masculinos e lados femininos e que há alturas em que nos pedem para puxar mais por um e por outro e que é muito difícil eliminar essas fronteiras. Quando chegamos à liderança, achas que há uma liderança feminina e uma liderança masculina? São diferentes? Eu gostava tanto de dizer que não, que há pessoas diferentes e por isso há lideranças diferentes. Mas na verdade, como já dissemos atrás, há expectativas em relação a uma liderança feminina e expectativas em relação às lideranças masculinas. Esperas sempre que uma mulher seja mais conciliadora, que não seja tão confrontacional e que um homem possa ser isso tudo. Possa ser agressivo, entrar em confrontos, bater com a mão na mesa, falar por cima de toda a gente, interromper todos. É esperado. Muitas vezes eu tive que levantar a voz só para não me interromper. Levantar a voz é só falar mais alto, não é levantar a voz a discutir, é só falar mais alto para perceberem que me estão a interromper. e isto continua a acontecer. Eu posso estar a ser essas coisas todas que dizia na minha bio, mas isto continua a acontecer. Continuam a interromper e a falar por cima e, portanto, há pessoas, eu gostava tanto de dizer, há pessoas diferentes e, portanto, há lideranças diferentes. Mas ainda combatemos esses estereótipos e expectativas em relação às lideranças femininas, sim. Infelizmente. E criativas mulheres, são diferentes dos criativos homens? Quer dizer, isto é um mega clichê esta pergunta. Na verdade, há criativos tão diferentes uns dos outros, mas existe algum padrão nas mulheres criativas? Pergunto-te, porque já lidaste com muitas mulheres e homens. Há uma diferença fundamental e não é muito importante, mas, na verdade, os homens são mais capazes, embora se diga que as mulheres são muito mais emocionais do que os homens, os homens são muito mais capazes de ter muitas ideias parvas do que as mulheres, que se inibem de pôr cá fora todas as ideias parvas que têm. É a única diferença que eu realmente vejo. Às vezes as ideias parvas dão ideias boas e, se calhar, se as mulheres falassem mais das suas ideias parvas, também punham cá fora ideias igualmente boas. É a única diferença que eu sinto, na verdade. Depois eu sei que se quer uma campanha com um belíssimo copy, um filme super emocional com uma história de fazer chorar as pedras da calçada, entrego a um determinado tipo de criativo, homem ou mulher, e que se quiser algo humorístico, vou entrar, ou feito muito depressa, vou entregar a outras pessoas, que são muito rápidas a ter ideias a entregar. Portanto, não quero tipificar, mas esta característica de, vou dizer, todas as parvoices que me vierem à cabeça, é muito mais masculina do que feminina. É o medo ridículo, acho que voltamos à mesma... Acho que sim. Nós temos muito mais medo do ridículo do que os homens. Eu nunca tive muito. Se calhar, a característica comum que todas as diretoras criativas têm é que, se calhar, nunca tiveram este medo e sempre foram... Eu, pelo menos, nunca tive medo ridículo, sempre disse os maiores disparates e ideias mais ridículas. Quando era estagiária, então, lembro-me de ter o meu dedo que tinha para mim, de perder esta cabeça, que tive uma ideia que era pôr pombas a distribuir folhetos e ele disse que isso é impossível, mas pronto, eu dizia todos os disparates que me vinham à cabeça. Mas acho que é muito mais feminino este medo de, pera, não vou dizer agora, isto não deve dar para fazer, vou ficar quieta e não, não sei, não pôr tudo cá para fora. Eu tinha medo ridículo, mas perdi com a idade. Também é bom, é uma das vantagens da idade. Exato, é uma das vantagens de ser velha mesmo. E qual é a característica ou qualidade que mais aprecias num criativo? Homem ou mulher igual? O que é que procuras quando contratas alguém? Quando contrato alguém, procuro alguma coisa que eu não tivesse visto antes, seja uma característica de personalidade que possa acrescentar, seja uma forma de trabalhar que eu acho que é suficientemente diferente das pessoas que eu tenho para, mais uma vez, construir na diversidade. Esqueci-me da pergunta. O que é que procuras quando contratas alguém? Também é a cuidar, isto não é o problema da idade. É que na verdade eram duas perguntas, isto também vem da minha idade. Perguntava duas coisas que eu acho que são duas coisas diferentes. Qual é a qualidade que mais aprecias num criativo e o que é que procuras quando contratas alguém? Fui eu com a varalha. Sim, a qualidade que eu mais aprecio, eu aprecio alguém que, e isso tanto aprecio em criativos como em bons planos, ou estratégias, como eles gostam de ser chamados, que é... Não querem ser chamados planos? Também não sei. Não. Agora temos... Eu digo sempre planos. Já vos explico, porque depois lá fora. Mas aprecio a capacidade de perceber o ser humano. É o que eu prefiro. Prefiro mil vezes isso, saber escrever como deve ser. Porque saber escrever ou saber fazer direção de arte, ou seja o que for, porque posso sempre juntar outras pessoas que fazem a parte mais técnica e que acrescentam outro tipo de valor. Mas saber e perceber como pensa um ser humano, como age, aquelas coisas de... É mesmo assim? Eu também sou assim. Adoro isso. E é raro. É precioso. Na verdade o que nós costumamos chamar os insights. Sim, insights humanos, verdades humanas, tem tantos nomes para isso. Observadores. Sim, pessoas que passam a vida enfiados, com a cara num ecrã pequeno ou grande, e que vivem e se alimentam do que existe na rede, não são assim tão bons criativos. Podem ser muito bem informados, mas não são assim tão bons criativos. Não quer dizer que não... Faz parte também. Mas tem que andar na rua, tem que ir ao arraial e tem que andar no metro. Tem que ir ao café ouvir as conversas dos... Eu sou quase... Eu tenho essa coisa de ouvir as conversas dos outros e adorar e observar. E o meu filho, o meu filho mais novo, tem isso, que eu acho que não fui eu, acho que a culpa não é minha, mas quando ele era muito pequeno, tinha pai de 10 anos, a nossa maior diversão era inventar histórias sobre a vida das pessoas que estavam a passear ao pé de nós, ou que estavam na praia, ou que estavam no café. E nós inventávamos a história da vida daquelas pessoas e ele era hilariante, porque ele conseguia pôr o dedo na ferida. Ele só de olhar para as pessoas ou de ver como elas se mexiam ou como falavam, ele conseguia inventar toda uma vida e divertia-nos imenso a fazer isto. E esta capacidade de observar os seres humanos e de perceber o que é que é comum à maior parte deles, porque nós falamos para massas, não é? Apesar agora da hiper-segmentação, nós falamos para massas. Isto é precioso num criativo, eu acho. Aqui, agora fazendo um desvio, tu tinhas uma coisa que eu adorava, que era a coleção mais improvável e mais divertida. Não sei se continuas a fazer. Continuo. Todos os meus amigos agora contribuem. Queres contar o que é essa coleção? Eu, no outro dia, descobri que isto é uma coisa real ao nome, complicado, não me vou lembrar, que é uma coleção de nomes que estão ironicamente ligados à profissão dessas pessoas, mas eu descobri que há, não vou te dizer que é científico ou o que é que é, mas até tem um nome, que é se tu tens um determinado, chamas-te pedreira e trabalhas, alguém me mandou um destes no outro dia, que era o senhor João Pedreira, que era dono de uma pedreira. E há uma, acho que há uma correlação entre ter um determinado nome e naturalmente enverdar por uma profissão que está relacionada com o teu nome. Eu também ouvi há pouco tempo uma história sobre isso. No Brasil há um nome muito comum de dentistas. Os dentistas têm todo um nome, mesmo um nome próprio. E de repente começaram a perceber que cada vez mais vai crescendo, não é? Tu tens aquele nome, levas com as piadas de olho, tens o nome de dentista e acabas por transformar um dentista. Mas eu não percebi qual é que era a coleção, afinal. É uma coleção de nomes, eu vou... Havia uma doutora... Tentas eram cartões de visita. Cartões de visita, já ninguém tem cartões de visita, ainda tenho alguns, pronto. Havia, dos meus mais antigos, a doutora Felicidade, que era psicoterapeuta. Havia... Ai, tu juntas o nome à profissão e fazes uma lista, é isso? Sim, tenho uma lista, é completamente irónico. Há um inglês chamado Tony Hurt, que era diretor de uma estação de rádio. Tenho imensos. Que maravilha, vou... Se eu te sou a apanhar algum, eu mando. Cada um desses nomes é logo uma história. E voltando aqui um bocadinho à publicidade, qual é a campanha que mais gostaste de fazer até hoje? Tens uma? Ou não? Tens muitos filhos também. Tens muitos filhos. Eu tenho uma coisa, e isso tem a ver, se calhar, com eu ter péssima memória também. Mas eu vivo muito no momento. Passou para trás, passou... E pronto, há coisas que eu carrego comigo, é verdade. Mas já passou, passou esta... Não sei como é que lhe é de chamar. O que nós fazemos morre muito depressa. E eu acho bem. Claro que há aquelas obras de arte que permanecem, aquelas campanhas incríveis, mas eu não me ligo muito a elas. Se calhar, a que eu, recentemente, gostei mais de fazer, pelo processo em si, não tanto pelo resultado criativo final, que também foi divertido, mas pelo processo em si, foi o lançamento do leite de pastagem Terra Nostra, que nós começámos desde o desenvolvimento do produto. Aliás, desde o desenvolvimento da categoria, que não existia, não havia leite de pastagem em Portugal. Portanto, teve que se criar toda uma categoria nova. Houve reuniões com advogados e nós tivemos presentes desde a agenda de... Temos esta ideia para este produto. Os pastos tiveram que ser transformados. Todo um processo, até ao lançamento do leite de vacas felizes, que azucrinou todas as famílias durante anos. Os pátios das escolas. Os pátios das escolas, até vir agora o pingo doce azucrinar mais, mas pronto. Foi substituído. E foi um processo muito interessante, porque raramente temos a oportunidade de estar desde o princípio. E eu achei que foi assim o luxo máximo. Como se cria essas relações com os clientes? A trabalhar, não sei, com a Ferramagem Rebelo, trabalhamos há uns 15 anos ou mais e é assim que se criam. É o mesmo tipo de relação que nós temos com a Compal, que são também um cliente daquela agência, há 20 anos, e quando as pessoas aprendem a confiar umas nas outras e a saber que podes acrescentar valor para além do anúncio, é ótimo. É ótimo. Às vezes eu tenho um bocadinho a sensação que somos subaproveitados. Sim. Que existe, temos uma grande vantagem que estamos de fora, não é? Não estamos tão envolvidos com o dia-a-dia. E conhecemos muitos mercados, temos muitos recursos, muitas soluções, agilidade de pensamento. Sim. Eu achei também que era quase egoísta. Egoísta não. Era bom para mim também e para toda a equipa que esteve a trabalhar nisto. Porque nós também aprendemos imensas coisas. Saber que para teres um leite de pastagem biológico tens que fazer parar o processo de químicos que estão na Terra durante dois anos antes de poder expor vacas a pastar e garantir que é um pasto biológico. Coisas incríveis que nós aprendemos. Que o leite biológico tem, ou que o leite de pastagem tem mais não sei quantos porcentos de ômega 3 do que os leites de vacas que comem rações. Sei lá, tantas coisas incríveis. Por isso é que esta profissão é inacreditavelmente boa. Porque temos sempre a aprender. É verdade. Voltando ainda aqui ao assunto das mulheres. Achas que as cotas fazem sentido? O que é que achas de iniciativas tipo os Guarantee Awards, que o júri é só mulheres, ou o Next Creative Leaders do One Club, ou até este podcast? Acho que são importantes, e eu sempre disse, as cotas são um mal necessário. Se é a única maneira, que venham as cotas. Porque as cotas não têm nada a ver com a falta de mérito. Ou seja, cotas e escolher pessoas por mérito não são opostos. E toda a gente acha, ah, cotas, não és tão boa, mas só porque és mulher. E eu já ouvi isto milhares de vezes até de pessoas que me são muito próximas. Porque és mulher, tiveste esta oportunidade. Ok. Tudo bem. Não tenho nenhum problema. Eu mereço esta oportunidade. Portanto, tanto me faz que tenha sido, porque era preciso pôr mais uma mulher num júri, ou seja lá onde for, do que não. E acho que, se as cotas são necessárias até conseguirmos mudar o mundo, e até para conseguirmos empurrar mais pessoas para, neste caso, os departamentos criativos, que venham as cotas. Não tenho absolutamente nada contra. Pelo menos sermos mais rápidos, não é? Fazer essa mudança. Nós, no clube, vivemos todos os anos aquele drama de conseguir ter, se não uma absoluta paridade, pelo menos muito mais equilíbrio quando fazemos os júris do festival, quando fazemos a Portfolio Night, e nós sabemos que, pelo menos estamos mesmo convencidos de que é um movimento que é necessário fazer, mas é inevitável ouvir comentários como, mas quem são estas pessoas? Não conheço estas pessoas de lado nenhum? Ficam a conhecer? É tão bom conhecer pessoas novas? Claro. Ficam a conhecer. Os Guarity Awards, eu tenho mixed feelings. Eles convidaram-me para a primeira edição, e eu aceitei muito contente, e depois fiquei a pensar, faz sentido ter um júri só de mulheres? Porquê? Eu tenho a mesma dúvida. É mixed feelings, não percebo muito bem qual é a... Os do One Show, como é que se chama? Next Creative Leaders. Esse se interessa muito mais, que é um programa de mentoria, esse se interessa muito mais, e acho que tem muito mais lugar. Os Guarity Awards, tenho dúvidas. Pois, porque eu tenho a mesma dúvida, que é, será que o olhar... porque eles reclamam o olhar feminino sobre a publicidade, e será que é assim tão diferente e tão... Eu acho que foi a exploração de uma onda que estava alta na altura, não é? E uma exploração comercial, vamos lá fazer mais um festival, e para garantir que temos inscrições, vamos dar aqui um twist, como a onda do feminismo e de vamos ter mais mulheres criativas, estava forte nessa altura, já foi há uns três ou quatro anos. Acho que foi isso, por isso é que eu não voltei a escrever mais nada, na verdade. Isso levava-nos aqui a uma outra conversa, que é um bom negócio, que são os festivais hoje em dia. Excelente negócio, quem me dera ter um. E como, de alguma forma, também retira valor... Sim. Ainda faz sentido haver festivais este ano, hoje em dia? Acho que faz sempre sentido haver festivais. Acho que há sempre coisas boas e horizontes que se abrem com os festivais, com os grandes. Nós neste momento inscrevemos em muito poucos festivais, muito poucos mesmo, mas faz sentido, faz sentido que eles existam, porque abrem-se sempre horizontes, na verdade. Se as coisas são reais ou completamente reais, se fizeram alguma coisa pela marca, eu tenho imensa curiosidade de analisar o que está a acontecer à Burger King, que fez as campanhas mais incríveis, as ativações mais inacreditáveis, que abriu a cabeça dos criativos de uma maneira impressionante, e que depois teve uma reformulação do departamento de marketing, porque as vendas estavam miseráveis. É o produto? A comunicação não há de ser com certeza. É o produto? É o tipo de... O próprio mercado? De oferta, que já não faz sentido nos dias de hoje. O que é que é? Gostava-me muito de analisar em profundidade esse tema. Mas sim, a resposta é assim, acho que ainda faz sentido haver festivais, se calhar menos. Khan transformou-se numa coisa que eu já não sei bem o que é, mas ainda é o sítio onde estão todas as coisas importantes e boas, embora aquilo seja, de facto, um enorme negócio atualmente. Mas sim, acho que faz sentido. Não há problema nenhum com fazer negócio, desde que não se sobreponha à tua essência ao teu propósito, como tanto se fala hoje, não é? Sim. E é preciso ter isso claro, que não seja só o negócio. E como é que achas que foi a criatividade em Portugal, por falar nisso? Acho que já viu melhores dias, e verá melhores ainda, de certeza. Não sei, estamos a viver uma fase complicada. Não consigo dizer, não consigo pôr bem o dedo na ferida do que é que é. Se calhar estes budgets reduzidíssimos com que nos debatemos, esta obsessão com o programático e as plataformas, acho que estamos numa fase confusa. Há coisas interessantes a acontecer. Há muitas fórmulas repetidas, o que me está a aborrecer muito, de coisas que resultaram e, portanto, vamos continuar a fazer, acho que precisamos dar um salto. E o que é que tu mudavas, se pudesses? Não sei se posso dizer. Podes dizer. Ninguém vai ouvir. Só vou ouvir três ou quatro mulheres. Eu sou um ponto de quatro mulheres. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, trabalham na mesma... Talvez eu seja já demasiado velha e, portanto, sou a ficar cada vez mais cínica, mas há uma impreparação e um desrespeito do lado da maioria dos clientes, é óbvio que não vou generalizar, em relação ao trabalho que nós fazemos, porque antes era uma coisa que deixo para os especialistas. Agora é, vocês é que são especialistas, mas aqui vai um storyboard feito por mim. E isto não faz sentido absolutamente nenhum. E depois o que nós acabamos a fazer é compromissos entre o que eles acham, o que nós achamos, o que é suposto, 30 mil opiniões à mistura e depois o que fica é nada. É cocó. Eu ia dizer cocó também. Não vou dizer cocó. Ainda bem que seja. Pode haver uma grande baralhação entre processo colaborativo e decisões tomadas por da gente que são não decisões. Sim, processo colaborativo é uma coisa e eu acredito muito nele. Agora, decisões que são diluídas e que são cedências de muita gente e, portanto, quanto mais gente está a ceder, mais diluído fica. Acontece muito. Acontece que as pessoas de marketing são também mais, têm mais informação e mais preparação em relação ao que é uma ideia, como a campanha, mas não sabem fazer, porque se não estariam do lado cá. E às vezes parece mesmo fácil fazer, não é? Porque parece fácil fazer. Antes eram só os headlines no aeroscópio e sofreriam muito, porque o cliente tinha aprendido a escrever na escola e, portanto, sabia escrever, também podia fazer headlines. Agora é tudo. Os clientes sabem editar ou sabem... Eu estou a generalizar e isto é horrível, mas há muitas pessoas assim atualmente, sobretudo se calhar as mais novas, cheias de vontade, e é com boas intenções, muitas vezes, não é para dizer eu é que sei, eu é que mando. Não é tanto isto. É com boas intenções. É mesmo de colaborar. E isso vai diluindo a qualidade do trabalho criativo. Não há de ser o único, a única causa, mas para mim é uma delas. Muitas vezes os clientes não têm a noção que quanto mais põem do nosso lado, mais isso vai a favor deles, porque mais responsabilidade nós sentimos que tem que ficar bem, não é? Portanto, isso calhar era uma coisa que valia a pena os clientes fazerem o exercício de se eu não mexer, deixa eu ver o que é que acontece e provavelmente viria mais, não é? Mas o que é que será que aconteceu ao longo dos anos, para que isso, para que hoje em dia estejamos neste ponto, acho que há muito poucos clientes que entregam e confiam a 100%, não é? Nada a ver com a colaboração, claro, é preciso, olha, o meu problema é este, defini bem o problema, não é? Este é o meu problema, preciso que me ajudes a resolver. E depois nós resolvemos e não é, ah, mas espera, aqui devia ser isto e aquilo devia ser o outro, se calhar mudava o cenário, se calhar mudava a personagem, se calhar... Porquê que aconteceu ao longo dos anos para termos perdido esta confiança? Eu acho que a base disto é a confiança, não é? Sim, mas eu acredito, e agora pondo-me nos pés dos, ou nos sapatos dos clientes, eu também acredito que a pressão que eles estão a sofrer é muito maior, porque nós de antes não medíamos nada, ou medíamos muito pouco, revendeu, não vendeu, resultou, não resultou, as pessoas gostaram, era tudo assim muito genérico, e agora não, tudo é medido, tudo é medido, qual foi o retorno deste investimento, ai, não sei, e portanto eles estão sob uma pressão gigantesca também, eu acredito que não há de ser fácil. E pior, foi vendida, se calhar foi vendida a ideia de que tudo tem que ter uma consciência imediata, tudo pode ser medido, tudo tem que resultar desta forma e criou-se esta pressão de que há uma espécie de magia. Mas não é assim que se constroem marcas, não é assim que se constroem marcas, eu até posso medir, este banner funcionou, aquele não funcionou, vou passar este mais vezes, mas eu até posso discutir, se calhar se eu passar este mais vezes começa a ser paisagem e ninguém vê. Até posso discutir esse tipo de medidas que nós fazemos agora permanentemente, mas uma marca, uma marca constrói-se ao longo do tempo, é feita das mais variadas perceções e não é só da comunicação mensurável, porque a experiência que eu tenho numa loja serve para eu fazer uma opinião sobre esta marca e o brand equity, vamos lá, chavões, jargão, é construído ao longo do tempo e ao longo de construído e destruído em muitos pontos de contacto e não apenas naqueles que são facilmente mensuráveis. o digital, mais uma expressão que eu abomino, mas vamos lá, veio trazer esta ideia errada, acho eu, de que se pode medir tudo e que eu tenho a certeza quanto é que recebi de volta depois do meu investimento ou em consequência do meu investimento. E não é assim que se faz o âmbito, que se constrói uma marca, não é? É verdade que nós gostávamos que fosse assim, não é? Não é só assim que fique claro, não é só assim. Nós gostávamos de ter esse controle, mas nunca se descobriu e provavelmente a magia está aí, é que é uma coisa muito mais multivariada e pouco controlável que faz com que isto também seja uma coisa tão intangível e tão especial, não tem esse valor emocional. É isso, é completamente intangível e a maior parte dos, não sei se a maioria dos diretores do marketing que percebem que o valor de uma marca é feito de intangíveis mais do que coisas que eles conseguem medir ou do que vendas ou seja lá o que for. Que depois no final há de trazer vendas, não é? Há de trazer vendas, sim, e a longo prazo há de manter o valor da sua marca, porque se eu conseguir vender agora muitas águas a Penacova, mas a seguir aparecer qualquer coisa no furo da água, mesmo que seja mentira e é só um boato que corre, o valor da minha marca foi destruído se eu não o tiver construído de forma a ser resistente a todo tipo de interações um bocadinho mais negativas que possam ocorrer na vida das marcas. Isto está a ficar muito... Então vamos já aproveitando esta transparência e dedos na ferida e sobre o CCP, o que é que gostavas de mudar? Tu já foste presidente? Não gostava de mudar nada, acho que o CCP está a funcionar maravilhosamente bem. Eu fui presidente há muitos, muitos anos atrás e lembro-me que tinha dito, não pode ser só, não pode ser só o festival, vamos fazer a semana, era uma semana, o primeiro ano foi uma semana inteira e vimos-nos doidos para arranjar atividades para a semana toda e portanto o formato que existe agora é um que me agrada muitíssimo e acho que o trabalho tem sido excepcional, casa cheia sempre, pelo que eu vejo, todos os anos, há anos e isso é ótimo e espero que os miúdos, mesmo os estudantes, se envolvam o mais possível porque só isso é que vai valorizar a nossa profissão e vai demonstrar como é incrível o que nós fazemos e vocês são um contributo gigante para isso, não estou a dizer isto só porque estou aqui. Então não sei se queremos falar mais alguma coisa ou se fechamos o microfone, acho que isto para a primeira edição do podcast. Pode explicar que agora a Judite vai convidar outra pessoa? Sim, nós explicámos, vamos explicar o modelo. Este é o primeiro episódio e nós queremos fazer isto uma coisa bastante fluida e que vá para caminhos que nós não imaginamos onde vão dar. Então a próxima emissão vai ser Não Sabemos Bem Quando, vamos ver a periodicidade que faz sentido, é um podcast que sai quando calhar, mas vai ser a Judite que vai escolher quem é que quer convidar e quem é que vai estar aqui ao microfone, à conversa, durante mais ou menos uma hora. Não sei se a Judite já tem ideias sobre isso ou se vai manter o mistério. Vou fazer uma shortlist como nos festivais. E vais convocar um júri que toda a gente vai questionar. Vou convocar um júri que toda a gente vai questionar. Não sei, ainda não pensei. Pensei mais ou menos, mas hei de revelar em devido tempo. Olha, foi muito bom estar aqui à conversa. A mim também. E pronto, espero que desfrutem. E se tiverem sugestões, se tiverem ideias para melhorar o clube, se quiserem participar, vão ao nosso site, clubcreativos.com e pronto, contamos com todos e até já. Adeus. Obrigada. Obrigada, Judite. Obrigada, eu.